Música Atualmente eu estou fazendo o intercâmbio aqui em Leida Que fica na Catalunha, que é uma comunidade autônoma na Espanha E bom, eu escolhi um autor que não é espanhol e ele também não é catalão Eu escolhi o George Orwell Ele nasceu na Índia, na verdade Ele é o inglês Porém eu trouxe ele porque ele teve uma relação muito grande com a Espanha Antes de ele começar a ser realmente famoso Ele vivenciou um período aqui na Espanha Então eu escolhi o George Orwell Que ele é um romancista em inglês, na verdade E que escreveu Animal Farm em 1984 E ele vivenciou um período Ele foi voluntário durante a Guerra Civil Espanhola Do lado espanhol, do lado catalão E ele lutou Ele foi voluntário para lutar contra O governo do Franco E nesse período ele escreveu sobre diversas cidades aqui da Espanha Da Catalunha principalmente E ele também comentou um pouco do que ele viveu aqui Então eu escolhi o livro que se chama Homenagem à Catalunha, do George Orwell Porque quando eu antes de vir para cá Eu já tinha lido esse livro E depois, durante a quarentena, eu tive a oportunidade de reler o livro E ele comenta muitas coisas Como, por exemplo, ele visita diversas cidades Que eu tive a oportunidade de conhecer também Durante a minha estadia aqui em Leida E eu vou iniciar falando sobre a cidade de Leida Que é a cidade na qual eu resido Ele comenta, durante uma das passagens dele Ele comenta que Leida tinha um partido Que tinha uma base aqui em Leida Então Leida, por ser uma cidade estratégica Geograficamente falando Era uma cidade também muito importante politicamente Eles tinham um dos partidos que lutava contra o governo do Franco Que estava aqui em Leida E além disso, ele passava sempre pela estação Pirineus Que foi construída em 1860 E essa estação, todo mundo que vem para Leida Praticamente passa por essa estação Todos os intercambistas, eu acredito, que já viajaram nessa estação E é uma estação muito icônica É uma construção muito bonita Essa foto foi eu mesmo que tirei Eu acredito que muitas pessoas talvez venham para cá E não saibam da história que tem essa estação Eu tive a oportunidade de visitar a estação E foi a mesma estação que o George Orwell Passou várias vezes quando ele voltava da guerra Para ir para Barcelona Outra cidade que eu destaco também Que ele comenta no livro é Tarragona Que é uma cidade de praia muito famosa aqui na Cataluña E ele teve alguns confrontos em Tarragona Ele comenta que eles ficavam na parte mais alta da cidade Enquanto estava tendo confronto E Tarragona também é uma cidade histórica muito importante Tem praia, turismo Eu acredito também, eu tive a oportunidade de visitar E poder sentir um pouco, ver Que além do turismo, ela tem uma história por trás Muito mais do que só a praia E eu trouxe como terceiro ponto itinerário Eu trouxe o restaurante Moca Que ele foi construído em 1934 Então ele é muito antigo E na época do George Orwell Ele se chamava Café Moca E o Café Moca eles usavam como armazém Durante o confronto Para guardar arma E então ele comenta muito desse café E eu tive a oportunidade de visitar E até comer mesmo no café Porque eu já tinha lido o livro Então eu já sabia E quando eu fui para Barcelona Eu tinha essa ideia Eu acho que é até por isso que eu trouxe esse livro Porque ele comenta muitas coisas da Catalunha E da Espanha mesmo E a gente pode tentar recriar Que foi o que eu tentei fazer Ele também comenta da Praça da Catalunha Que fica na mesma rua do restaurante Moca E é uma praça que para os catalões Ela remete muito a um sentimento de patriotismo E ele comenta que nos confrontos que teve em Barcelona Eles lutavam naquela praça E depois, quando o governo Franco Meio que ganhou a guerra Eles usavam essa praça como demonstração de poder E por fim, as Ramblas Que são muito famosas em Barcelona Porém, quando você anda Eu, pelo menos, não tinha essa noção Do que eram as Ramblas E eles usavam as Ramblas Os soldados que iam para a guerra Contra o governo do Franco Marchavam nessas Ramblas E as pessoas das casas aplaudiam Davam coisas Então tem toda essa história por trás Que talvez a gente não conheça E assim, Barcelona é uma cidade histórica Mas eu acho muito interessante Por causa disso Além disso, eu também trouxe a Rota Or Que é muito famosa É conhecida como uma das melhores rotas turísticas de Uresca O Uresca não está exatamente na Cataluña Que é o estado que eu estou vivendo Ele fica em Aragón Porém, eles preservaram Eles conseguiram preservar Porque a grande maioria dos confrontos Aconteceu em Uresca Então, por exemplo Aqui a gente pode ver algumas fotos Das trincheiras que eles preservaram E eles criaram essa rota Em homenagem ao George Or Porque foi vários pontos que ele estava Para a gente ter noção, talvez, da dimensão Da importância do George Or E além de tudo isso Eu também trouxe alguns aspectos Que ele comenta no livro Que eu pude vivenciar aqui Porque ele Como foi um relato em primeira pessoa Ele comenta muito da relação que ele teve Com os espanhóis, com o catalão Ele, por falar inglês Ele não falava nada de espanhol e catalão Então ele sentiu essa dificuldade E para mim foi muito interessante Porque eu também vivenciei um pouco isso E ele comenta, por exemplo Que o pronome usted em Barcelona As pessoas não falavam esse pronome Porque consideravam muito chique Você se dirigia ao próximo Como usted Era algo muito chique E eles tinham um pouco disso Na divisão de classes Então eles chamavam o outro De tu ou camarada E o usted eles evitavam Por ser algo assim Como se eu estivesse tratando Com uma pessoa muito superior a mim E isso permanece até hoje Você vê como a cultura Ela vai sendo levada É lógico que hoje em dia Usa-se o usted Para tratar com idosos Mas ainda tem um pouco disso Quando você vai falar com o próximo Você fala com tu O George Orwell Ele comenta Que para ele O melhor país Para ser estrangeiro É a Espanha Porque o povo é muito receptivo E eu pude sentir isso aqui Nossa Toda hora Desde que eu cheguei Até hoje No período de coronavírus Todo mundo é muito receptivo aqui Os catalões Eu tenho vários amigos catalões Na classe de aula Professores E eles Todo mundo pergunta muito Do Brasil Da facência Está todo mundo querendo saber Todo mundo querendo ajudar Então assim Eu acho que eu concordo Com o George Orwell A Espanha é um ótimo país mesmo Para você poder viver Talvez ser com um estrangeiro Porque eles são muito receptivos Eles me lembram até o Brasil Eu não tinha essa noção De o quão receptivo Quão amigáveis eles seriam Ele também fala uma coisa Que me marcou muito Que é a história da cesta Que é muito famoso Aqui na Espanha Acho que todo mundo conhece A história de descansar Depois do almoço E ele comenta Que eles descansavam Eles faziam a cesta Mesmo no fronte de batalha E eu achava aquilo Nossa, que estranho Mas é uma cultura tão forte Que aqui, por exemplo Depois do almoço Está tudo fechado Lógico, tem mercado Mas assim Lojas É tudo fechado Porque todo mundo Para para descansar Eu também trouxe uma frase Um trecho Está claro que na época Eu mal percebi As transformações Que ocorriam Em meu próprio espírito Como todos que estavam Ao meu redor Minhas noções Mais conscientes Eram as de aborrecimento Calor, frio, sujeira, piolhos Privações e perigos ocasional A coisa agora Era outra Esse período Que me pareceu Então inútil E privado de acontecimentos Assumiu grande importância Para mim Eram apenas Recordações já distantes Nos anos passados Era algo bestial Enquanto acontecia Mas constitui um bom período No qual meu espírito Pode se alimentar Eu escolhi esse trecho Porque eu acredito Que assim como George Orwell Na época Ele não entendia O que ele estava passando A importância Daquele período Para ele Eu também não entendia Talvez A importância Do período Que eu estava vivendo Aqui de quarentena No coronavírus E também Assim como George Orwell Anos depois Foi enxergar Que aquele período Mudou a vida dele Fez ele crescer Como pessoa Que como ele diz Alimenta o espírito dele Eu acredito Que o coronavírus Não só eu Mas como todo mundo Porque está todo mundo Vivendo essa pandemia Vai olhar Daqui a alguns anos Para trás E vai entender O quanto cresceu Como pessoa O quanto cresceu Nas relações De amizades Família Acadêmica Profissional Então eu escolhi Esse trecho Mais reflexivo Por causa disso A Espanha Para o George Orwell Foi muito importante Então foi um processo De amadurecimento Eu acredito Para esse autor Que viria a escrever Duas obras Que são clássicas Do século XX E até hoje É discutida Que é a Revolução dos Bichos De 1984 E ele deve muito isso Ele comenta O período que ele viveu Na Espanha Nesse período de guerra Então a Cataluña Para o George Orwell É muito importante E para mim também Está sendo muito importante Até um link Que eu posso fazer Que eu posso fazer